Agora sim a gente vai ouvir o que o novo técnico português falou hoje na apresentação no fim da manhã. Mas de qualquer das maneiras, como em Portugal diz, quem tem medo compra um cão. E eu não tenho medo. Eu não tenho medo dos desafios porque acredito no desafio. Aí acredita nos desafios e é o que terá pela frente em 2020. No Tigre, o zagueiro Sandro fica para 2020. O zagueiro Sandro renovou com o Criciúma na manhã de hoje e tem contrato até novembro de 2020. Essa é a terceira temporada do zagueiro de 31 anos no Tigre. Em 2019, Sandro jogou o Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. Foram 48 partidas, sendo 20 derrotas, 16 empates e 12 vitórias. O zagueiro marcou cinco gols pelo Tigre nesta temporada. Com a renovação com o Criciúma, Sandro vai disputar o Campeonato Catarinense, a Copa do Brasil e a Série C do Brasileiro. Marcílio Dias e Tubarão também seguem no mercado. No Marcílio Dias, o lateral esquerdo Paulinho retornou ao marinheiro para disputar o Catarinense. Paulinho estava emprestado ao Havaí e jogou seis partidas pelo Leão na Série A. O lateral esquerdo de 31 anos volta ao Marcílio Dias para disputar o estadual e tem contrato até fim de 2020. E o nome de Paulinho já foi publicado no boletim informativo diário, o BID da CBF. Quem também chega ao Marcílio Dias é o atacante Carlinhos, de 22 anos. Carlinhos está sendo emprestado do Corinthians com contrato até abril e vai defender o marinheiro no Campeonato Catarinense. O atacante foi campeão e artilheiro da Copa São Paulo de 2017 com 11 gols. A estreia do Marcílio Dias no estadual é no dia 22 contra o Brusque em Itajaí. Já no Tubarão, o atacante Zé Vitor, de 21 anos, retornou da Suécia e vai defender o Peixe em 2020. O time do Sul do Estado confirmou a volta do atacante que passou a atual temporada emprestado para dois times do futebol da Suécia. Zé Vitor foi revelado na base do Tubarão em 2018, estreando como profissional na Copa Santa Catarina. Primeiro jogo do Tubarão no Catarinense é contra o Jack na Arena Joinville. Vamos mudar um pouquinho de esporte? Porque no vôlei tem campeã olímpica que vai vestir a camisa do Itajaí. A ponteira Sassá, campeã olímpica em 2008 em Pequim, é um novo reforço do Itajaí Vôlei para a Superliga Brasileira de Vôlei Feminino Série B. Sassá está com 37 anos e vai jogar na temporada 2019-2020 por Itajaí. A ideia é que a atleta jogue na posição de origem, como ponteira, após atuar por quatro anos de líbero no Brasília e no Fluminense. Medalista nos Jogos Mundiais Militares na China, dona de cinco medalhas de ouro em Grand Prix, duas pratas em campeonatos mundiais e uma prata nos Jogos Pan-Americanos, Sassá afirmou que pretende jogar mais dois anos como ponteira e encerrar a carreira como começou. E o Jogo Aberta SC de hoje fica por aqui. Eu te espero amanhã, meio-dia e trinta. Tchau, tchau!